O Gato de Rua versus CEPRINAAA! Vamos virar o familiar! Boa noite, Matalha Dona Rosa! Boa noite, Matalha Dona Rosa! Boa noite! Vamos lá de Nevels, lá de Bunazate, vamos morrer do caralho pra colar aqui na Matalha Dona Rosa, mano. Vamos responder com mais voltagem. Boa noite, Matalha Dona Rosa! Boa noite! Boa noite, Matalha Dona Rosa! Boa noite! Salve, Matalha Dona Rosa! Boa noite! Boa noite! E aí, família, eu acho que vocês não vão ver nada não, vou fudir de novo, Matalha Dona Rosa! Salve, Matalha Dona Rosa! Boa noite! Boa noite! Valeu sim, família! Obrigado pela atenção, situação total, vai lá. Vamos pisando, certo? Gato de rua começa, rebina responde, e quem quer batalha, boa grita! Batei! Batei! Joga a mão forte pra todos os homens no momento aí, na primeira da noite, na primeira, certo? Vamos desvaldo, bota um vídeo, um vídeo, dois, ó. Aí, manda a mão pra uma vez levantada, tu é de fuga, não teu bagulho ser bonito, e seja esse, viu, pra se passa lá de fuga, e vem, 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 aí! Se Bolsonaro é um poetsonário e acha ele uma piada, grita só um apudiado Mas se Bolsonaro é um poetsonário e acha ele uma piada, grita só um apudiado É só um ladyar, é só um paladá Quуется em 13,28, contrad達 Com as idéias você fica ruim na patacana M.C. que pensa que é bom, mas o fim não arrasta Hoje eu piso em você como se fosse uma barata E não adianta, porra, eu tento abrir suas asas Porque no final de tudo, sabe, eu vou atrás Essa aqui é a minha porruta, eles que sacais Eu tô fugindo da Ciela e do Akijai Tô vivendo um hip hop, eu me sinto vivo demais Independente de tudo isso Fazer freestyle se tornou meu ofício Infelizmente, ainda não virou uma moeda Mas quando gerar dinheiro, o rap vai ser meu ofício Vão! 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 Tô rimando, meu parceiro, e quando eu tô rimando Eu tô provando que agora o negrino aqui te bateu Você tá falando que eu sou uma barata A barata tem a razão, então acho que você se fundeu Aí eu tô falando que tá ligando Que eu tô chegando, e eu tô provando Que agora eu te enfrentei Você tá falando que eu não sei rimar Eu tenho dom, eu tenho dom do dom Que olha onde eu cheguei Então parceiro, cê tá ligando Que eu chegar aqui, eu tô provando Que agora cê não acelera O negrina é dom, e o negrina tem o dom E hoje eu calo sua boca pra cê não falar mais merda Vão! 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 Vamos que vamos, família! Foi só o primeiro round da primeira da noite, certo? De quem começou pra quem terminou Para quem gostou das rimas do gato de rua Tá,ivão! Cob承ando Tá,ivão! Estão fazendo de base Talvez me gente me setman Pra quem gostou das rimas do negrina Tá,ivão! Tô, tar, né! directly, ele tá certo? Aí que tá perdido, então T adversary, então Tudo que vai Tbach découpil Vão! Vão! Lão! Lão! Vão! Tamp? Lão! 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 Ele vão! Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Obrigado, seu votagem, eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai mudar Vou, 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 vou Téra, e se malar, vai estar É o caralho, não se malar É o caralho, é o caralho Oh, 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 oh 3, 2, 1 Viva De novo família 3, 2, 1 Por isso eu tô chegando, é palco que eu te mato na cultura O neblina tem o nome e a placa em ela é mais sua Sabe por que, meu mano, na improvisação Você fala muita merda e sua boca vai lá no chão Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô provando que eu mando seu fim Você não é bom, vira da puta que pariu Pra você falha de um moleque de lágrima, Trump Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô passando, você na palma Eu tô preocupado por isso, eu me daqueira E hoje você vai conhecer a tribo do camião Esse cara tá falhando que minha boca vai pro chão Mas é um puta, mas se não, ele sabe que é um palerme Diga a boca com o chão suave, não dá na légua A boca no chão que é uma torrada do governo E deixa eu falar que o que quer fazer Eu roubo meu cristalho de furado Ata que o meu pai se eu vou além Eu vou te atropelar no trem Eu vou mandar no BF, desse jeito meu mano Sabe que no cristal se é ignorante Pode distração, só que tá só, é isso, tá só Vai morrer no verão com um cristal de diamante Eu tô fazendo um bagulho bem bonito Cê tá ligado, meu pai só como sem caô Se for passear um trem, cê me chama de trem-bala Pra lá no seu psicológico que você se ferrou Vamos que vamos familiar, só pra não ter dúvida Quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou da cima do neblina Diferentemente barulho pra quem gostou da cima do gato de rua Levanta a mão pra cima que gostou da cima do neblina Uma mão só Ok, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar Levanta uma mão pra cima que gostou da cima do gato de rua Vou ter que contar Segura a mão pra cima que achou que o gato de rua, certo? Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza É isso Cê tem que ter nada de nós pro gato de rua, certo? Aí família, só vou pedir uma gentileza, mano Se você estiver contando no site do terceiro horário Que eu tiver o momento de você O grito não foi suficiente E você me desconcentra, certo? Mão quem gostou da cima do neblina, por gentileza É isso 78 a 70 Terceiro rádio na casa Sete familiar Tire pro paraíso 2, certo? 2, 4, 2, 2 A igreja conecta A gata de rua responde Joga pra cima todo mundo E quem quer ter ter o rádio muito louco Grita f mínimo S sport Com a batonha geral Com a batonha geral Com a batonha geral Ah não, vou puxar ouvido que o parceiro não tem de ficar preso, tá ligado? Então não planta a mão pra oxiragiver na porta Pra deixar o tal gato que tem de morrer Aê O mussarelo na Bahreli, quem que vai amarelar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai matar? O mussarelo na Bahreli tem que mais se derrecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mata aí, cara! Pô, 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 rá! Por isso eu tô chegando, eu tô te matando E eu tô provando que na minha frente não faz rima Você falou que tá no chão pra conversar com o verme Esqueceu que eu sou MC, eu nunca vou ser polícia Primeiro você encaixa no beat Porque quando você tá rimando, você tá ligado que não é pra judiciar Porque eu vou te explicar, você tá ligado, tô improvisado Você fala que você não é polícia, mas só ganha se for forjado Eu tô forjado na improvisação Eu não encaixo nesse beat, a atividade não dá uma geração Aí meu mano, você tá ligado, você é de verdade Você só pode ganhar quando representa a atividade Mas pra você escrever uma geração de conferência Você tem que olhar a velha e a intenção Pra você saber de verdade, que é um instante de competência Sabe por que, meu parça? Eu sou potente Se você comprou o seu horror, vai ter uma nova geração Os potinhos e delinquentes Não, isso daí é verdade na improvisação Mas pra você fazer mim a tristeza, só do ponto de visão Não é verdade que eu tô improvisando Você fala que não é polícia, só que eu sou pichado Eu tenho um pichão Demorou que eu conheci essa, vem falar que o meu pai é do ponto de visão Isso que ele fala quando ele tá fazendo essa improvisação É do ponto de visão, você tá ligado, meu parça, assim, nao Quando eu me senti seco com hip-hop, foi o voltado que me abrascou O voltado que você falou, meu mano Mesmo assim eu tô provando que você não é o zine Eu sou visão porque o meu MC é marechal Já ouviu aquele ditado, o rap sempre vai ser crime O rap sempre vai ser crime, não, não peça seronha O rap era crime, hoje em dia é poesia Sabe por que, meu parça? Aí eu tô online, tira o menor da volta Usa a boca e faz seu freestyle Não motivamos a família De quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das imaginas do negrina Diferentemente, barulho pra quem gostou das imaginas do gato de lua Tá ligado, gato de lua passando De qualquer forma, família, faz muito barulho pro negrino aí do magulho, certo? De qualquer forma, família, faz muito barulho pro negrino aí do grau E aí Obrigado.